Você está usando um computador para editar suas fotos de animais, mas você não sabe qual comprar? Bem, eu vou te ajudar nesse vídeo. Eu sou o Luca, fotógrafo de animais, e esse aqui é o Luca Fia Dog, onde você aprende a fazer as melhores fotos de animais. E o tema de hoje é qual computador comprar para editar as suas fotos de animais. O que é um bom computador para você editar as fotos de animais? Quando você pergunta isso, a primeira coisa que vem é que ele seja rápido, ou seja, que você consiga editar as suas fotos sem que fique travando, sem que fique lento, sem que você peça para poder fazer alguma modificação de cor ou de luz. E aí você tem que, sei lá, tomar um café e só depois você conseguir ver se valeu a pena ou não. Só que antes da gente conseguir entender essa questão de ser rápido ou não, é importante entender quais são o que o software precisa para poder fazer funcionar. Ou seja, quais são os requerimentos mínimos para ele conseguir trabalhar e você conseguir editar de uma forma, pelo menos, que você consiga fazer isso sem ficar travando tanto. Vamos lá. Eu estou buscando aqui agora quais são os requerimentos mínimos para você trabalhar com o Lightroom. Eu abri aqui e vou colocar na tela também. Aqui está falando que você precisa de um processador Intel ou AMD com 64 bits. Ou seja, são esses novos processadores, mas pensando bem, hoje em dia não são tão novos. Com pelo menos 2 GHz de processamento ou mais rápido. Claro, quanto mais rápido, melhor vai ser para você. O sistema operacional Windows 10. Ou caso você trabalhe com Mac, mas a gente vai falar do Mac mais para frente. Tá bom? RAM, 8 de RAM é o mínimo que ele está aceitando. Então, menos que 8 de RAM, você não vai nem conseguir trabalhar direito. Então, nem pense nisso. Então, pelo menos, o mínimo é 8 de RAM. Tá? E do espaço que você vai instalar o programa, você precisa de pelo menos 2 GB. Isso aí é tranquilo, porque qualquer HD hoje em dia tem 250. Então, assim, isso também é bem tranquilo. O mais importante ali é o processador e a RAM que você precisa. O do Photoshop, que é outro software que a gente trabalha bastante, pelo menos aqui. Também a mesma coisa, Intel AMD, 64 bits, 2 GHz. O sistema operacional Windows também, Mac também tem a sua questão ali. De memória RAM, pelo menos 8 GB de RAM. Aqui ele também indica uma placa de vídeo. GeForce, GTX, muitas letrinhas, muitas palavras, mas entenda como uma placa de vídeo dedicada. Uma placa de vídeo que trabalhe exclusivamente com isso e não um processador. Tá bom? Dito isso, é bastante complexo para quem não está inteirado, para quem nunca mexeu com isso. Putz, quanta coisa, quanta letrinha, quanta versão 10, 11, X. Realmente é um pouco mais complexo para você conseguir entender um pouco mais isso. Mas, com o tempo, você acaba pegando, se você for bastante interessado nessa parte tecnológica do computador que você vai montar para conseguir editar suas fotos. Mas eu vou aqui te dar uma luz geral para você conseguir entender um pouco melhor na hora de escolher os componentes. Tá bom? Principalmente, assim, vamos começar com a cara. Que é o que? O processador. Ele é o cérebro do seu computador. Sabe? Sem ele você não consegue trabalhar. É impossível. Ele é a parte, eu vou dizer que é a parte mais importante, porque ele que processa tudo. Tá? Então, ter um bom processador é muito importante. Tá? Então, quanto mais novo e mais rápido ele seja, e quanto menor ele seja, porque tem essa questão também, melhor ele vai ser. Tá? Outra coisa, a memória RAM. A memória RAM, de uma forma mais geral, tá? É o que faz ele conseguir trabalhar, tá? De uma forma que não fique lento. Então, quanto mais memória RAM, muitas vezes, né, imagina que você está abrindo um monte de aba do Chrome, você está ouvindo uma música no Spotify, você está editando a sua música e ainda está assistindo um vídeo junto. Enfim, você está fazendo um monte de coisa. Quanto mais RAM você tiver disponível, quanto mais espaço você tiver, melhor você consegue trabalhar com muitas coisas. Por isso que muitas vezes, quando você tem pouca RAM no seu computador, você só vai conseguir editar a sua foto, ou melhor, você só vai conseguir ter o programa aberto de edição e nada mais. Porque se você abrir mais alguma coisa, ele vai começar a ficar lento. Tá? Então, quanto mais RAM, melhor também você vai ter. Lembrando que o mínimo é oito para você conseguir trabalhar mais ou menos bem ali no Lightroom e no Photoshop. A gente tem a HD. HD seria, basicamente, onde você armazena esses dados. Então, você vai salvar um arquivo, uma imagem, uma foto e ele vai ficar gravado em algum lugar. Só que, hoje em dia, existem HDs mais rápidas, né? Existem as HDs antigas e existem as HDs mais rápidas hoje, que são o SSD. Olha aí as letrinhas. Então, qualquer HD que for SSD, ela é mais rápida. Então, ela vai te ajudar a que você consiga carregar as imagens, ler as imagens, gravar as imagens, tudo de uma forma mais rápida. Você faz com que as suas fotos sejam tratadas de uma forma mais rápida e mais dinâmica, né? O que é bastante importante, porque não adianta você ter um super processador, só que a sua HD, ela é antiga. Então, mesmo que ele processe muito rápido, a HD não vai se gravar muito rápido. Então, assim, você precisa fazer uma boa combinação entre todos eles. Resumindo, o que é importante é ter um computador rápido que atenda às especificações do software, né? E também que ele consiga combinar muito bem as peças que você tem. Muitas vezes, o PC que você comprar, ele já vai vir meio organizadinho, tá? Mas é importante que você saiba, ah, putz, uma HD rápida é muito bom, um processador bom também é interessante. A RAM é bom que tenha bastante. Uma placa de vídeo, talvez, dependendo do que tipo de trabalho você vai fazer ali na sua edição, beleza? Qual que é a melhor configuração de computador para você editar as suas fotos de animais? Eu fiz uma listinha aqui dos componentes para você saber qual que seria o melhor caso para você editar as suas fotos de animais. Lembrando que, assim, é claro que são muitas coisas técnicas de modelo e tudo mais, tá? Mas, ainda assim, mesmo que fique confuso, continua comigo que você vai entender melhor no final, beleza? Vamos lá. A primeira coisa aqui que eu peguei foi o processador. O processador é um AMD Ryzen Ted Riper, tá? Ele é realmente muito rápido, tá? Outra coisa aqui, a gente tem uma HD. Uma HD que lê e grava rapidamente. A HD mais rápida que eu encontrei aqui foi uma Kingston SSD M.2 de 4TB. Ou seja, então ela cabe muito espaço e também é muito rápida, tanto para gravar como também para ler. Ou seja, ele facilita na hora que você vai estar ali gravando e lendo e editando as suas fotos, tá bom? Outra coisa, uma memória RAM. Ou seja, quanto mais memória RAM, mais espaço você tem ali e mais coisas você consegue fazer simultaneamente. Então, editar uma foto e ouvir uma música. E também, junto com isso, abrir o seu navegador, ver um vídeo, tá bom? Além disso, então, a gente tem uma memória RAM DDR5, 32 GB de 6000 MHz, tá? Falei, muitas letrinhas, mas acompanha comigo. E por último passo, uma placa de vídeo bem top. Uma GeForce RTX 3090, tá certo? Então, é claro que a gente tem ainda a placa-mã e tudo mais, mas esses são os componentes mais importantes que a gente vai lidar agora, tá? Agora, a gente tem uma questão. Tudo que é do melhor e é do mais rápido, ele também, muitas vezes, é o mais caro. Ou ele pode ser, ali, muito caro, né? Ele pode não ser o mais caro, mas ele é, muitas vezes, muito caro. O processador, ele está custando hoje 15 mil reais. A HD, que eu falei que também é bastante rápida, ela custa hoje 2 mil reais. Isso tudo em reais, tá? A memória RAM, ela tem 32 GB, são dois pentes de 16, custa 2 mil reais também. A placa de vídeo, RTX, mais 17 mil. Interessante que a placa de vídeo é mais cara que o processador, né? Porque, enfim... Porque são os preços que tem hoje e ela é muito dedicada à parte gráfica mesmo, tá? Além disso, a gente tem que comprar uma fonte, uma placa-mã e para poder juntar tudo isso e também um gabinete, que é onde vai ficar. Muitas vezes, você não vai pegar um computador especificamente, mas vai ser um notebook, tá? Que vai precisar ter tanto isso, como também a tela que a gente vai falar mais pra frente. E o monitor, claramente. Então, o monitor, a fonte, né? Onde você vai ligar isso, a placa-mã e o gabinete. Então, por baixo, isso custa, por baixo, custa 36 mil reais. É o melhor equipamento pra você editar suas fotos, né? Que a gente tem hoje. Claro que podem ter outros, enfim, podem ter servidores, mas de uma forma mais de uso pessoal, esse é o melhor. Mas é um preço, um cassim, que poucas pessoas podem investir 36, 40 mil reais em um computador. Por isso que eu vou te falar aqui agora pra te ajudar com uma configuração que seja custo-benefício. Ou seja, que você consiga ter um ótimo desempenho, não seja o mínimo desempenho. Ou seja, você tenha um ótimo desempenho, tá? Gastando o mínimo possível, né? Mas, assim, ainda assim, investindo bem, tá? Não é gastar o mais barato, mas, assim, gastando bem, mas gastando conscientemente. Sem gastar no máximo, tá? Pra ajudar aqui. Luca, processador, tem milhões de versões. Ah, será que esse é bom? Será que aquele é bom? Pensa dessa forma. Processador Intel a partir da décima geração. É só você olhar lá o modelo, tem 10 na frente. Décima geração. Isso é muito fácil. Décima geração. Se for décima primeira, melhor ainda. Processadores da décima geração da Intel. Ah, Luca, mas o meu processador é um outro, que é um tal de AMD. Pega um que é equivalente a ele. Exatamente isso. Pergunta se é equivalente. Tá? Então, processador, décima geração, pra frente. Beleza? Segunda coisa. Memória RAM. Tá? Qual memória RAM? Eu vou colocar quantos de memória RAM? Mais importante ainda. Eu falei que 8 é o mínimo. Mas, coloque 16 pra você ter uma folga, pra conseguir trabalhar melhor. Tá? Hoje em dia, eu digo, na verdade, que 16 é o mínimo. Pra conseguir trabalhar bem. Então, 16 giga. Olha lá. Tem 16? Não tem? Então, tenta colocar um pouco mais. Enfim, tenta conversar ali pra colocar mais. Tá? Então, 16. Belezinha? HD. HD SSD. Tá? A gente tem a HD normal, que tem a antiga, que é o disco rígido. Tá? E tem a HD que tá SSD. Então, se a HD tiver lá HD SSD SSD, coloca lá. É essa aí. A quantidade que você vai colocar, que você vai ter de armazenamento, quanto melhora, melhor pra você. Tá? Mas, uma de 256, você consegue trabalhar. Se for de 500, melhor ainda. 1 TB. E assim por diante. É uma HD rápida, que você já vai conseguir trabalhar. Não precisa ser uma M.2. Não precisa ser nada específico. Pode ser só uma SSD, que já vai ser bem rápido pra você. E, pra fechar, uma placa de vídeo. A placa de vídeo, ela vai te ajudar muito mais no Photoshop do que no Lightroom. Se você trabalha muito com o Lightroom, talvez você nem precise da tua placa de vídeo. Tá? Uma placa de vídeo dedicada. Você vai pegar uma GeForce da série 16, pelo menos. Série 16 pra cima, se tiver. Das séries mais pra frente, melhor ainda. Mas, qualquer placa de vídeo da série 16, já tá ótimo pra você. É só realmente você perguntar qual que é o modelo. Série 16 pra cima, tá ótimo. Um computador hoje, melhor, um notebook nesse. Eu pesquisei claramente isso na internet. Nos modelos que a gente tem hoje, em junho de 2022. A gente consegue encontrar essa configuração em notebooks com valores entre 5 e 6 mil reais. Ou seja, é um ótimo computador pra você trabalhar, né? Um notebook ainda, porque já vem com monitor. Com o valor que a gente tem hoje, mais ou menos. É claro que a gente tá com dólar alto. A gente tem muitas questões no tempo de hoje. Então, assim, ainda assim, né? Esse é um valor bom pra você considerar. Você não precisa investir os mesmos 40 mil que eu falei antes. Você pode gastar bem menos e, ainda assim, ter um bom computador. Qual que é o computador barato pra eu editar fotos de animais? Por que os tempos de hoje estão difíceis? Desemprego, dólar, inflação. A gente sabe que o negócio não tá fácil pra muita, pra muita gente mesmo. E quando as coisas apertam e a gente precisa ter um computador pra poder editar as nossas fotos, a gente quer gastar o mínimo, do mínimo possível e, ainda assim, conseguir trabalhar. Pensando nisso, eu fiz aqui um compilado, uma lista, umas dicas pra você conseguir comprar o seu computador com o mínimo possível que você tenha aí no seu bolso pra conseguir editar as suas fotos. Eu vou te dar aqui duas opções pra você fazer a compra. A primeira é a mais simples, que seria comprar um notebook novo ou um PC novo. E aqui tem umas configurações um pouco complicadas, mas vai ser bem fácil, tá? O que eu vou te falar. O processador, vamos lá assim, pega o processador da décima geração. O processador da décima geração da Intel, tá? Então, você vai pesquisar, você vai olhar ali a configuração, processador da décima geração, tá? Segunda coisa, memória RAM, 8 GB de RAM. Não dá pra ser menos, porque não vai funcionar. E se for mais, vai ficar mais caro. Então, 8 GB de RAM, tá? O processador dessa geração, mora RAM, 8 GB de RAM. Terceira coisa que eu anotei aqui é um SSD. Um SSD simples, pode ser um SSD de 256, tá? Se for de 120, eu acho que é um pouquinho apertado pra você conseguir trabalhar. Então, pega um de 256 pra conseguir colocar ali e rodar muito bem e rodar de uma forma eficiente. Luca, eu não tenho como pagar pelo SSD. Pode pegar uma HD antiga mesmo, do modelo disco rígido, tá? Ela não é a melhor nesse sentido, mas tudo bem se isso for realmente baratear. Porque, pelo que eu tenho visto, isso não tem barateado mais tanto hoje em dia, não. Beleza? E o último ponto aqui é a sua placa de vídeo. Você não vai precisar ter a placa de vídeo. Isso porque o Lightroom, ele não exige que você tenha uma excelente placa de vídeo. Então, não vai fazer grande diferença. O próprio Photoshop também, dependendo do tipo de edição que você faz, você vai também utilizar quase ou nada. Então, por isso, você também não precisa de uma placa de vídeo. Então, tendo um processador novo, 8GB de RAM, que é o mínimo que eles estão vendendo hoje, e também uma HD SSD, se não der, pode ser a outra, você já consegue trabalhar tranquilo no Photoshop. Ele vai rodar hiper rápido? Ele vai ser uma super máquina? Acredito que não. Mas se você não trabalhar com tantas fotos, imagina que você vai abrir, sei lá, 20 fotos de uma vez só no Photoshop. Aí você vai forçar ele, né? Abre de duas em duas, abre de uma em uma, tá? Vai mexer no Lightroom, separa melhor as suas coleções, tá? Não coloca tudo de uma vez só. Faz uma foto de cada vez, né? Que assim você consegue trabalhar tranquilamente, sem ficar lento. Com esse valor, eu encontrei PCs, PCs montados, por volta de R$2.000,00. Ou um pouco menos, tá? E notebooks, por volta de R$3.000,00. E por que essa diferença? Porque realmente tem o trabalho deles montar, enfim, tem a questão de custos, mas, e também porque o notebook ele é portátil, mas ainda assim você precisa adicionar o monitor. O monitor realmente é muito importante. O monitor hoje tá por volta de R$800,00, R$900,00, R$1.000,00, tá? Então, mais R$1.000,00. Então, vai morrer aí pelo menos uns R$3.000,00. Se você conseguir menos que isso, parabéns, tá? Mas é esperado que se morra pelo menos ali uns R$3.000,00. Isso se você não tiver nada, vai me dizer que você já tem o monitor. Menos R$1.000,00. Você já tem o gabinete, caso você queira montar. Você já tem alguma coisa. Você tem um notebook antigo que você tem? Vende ele e compra o novo. Você vai ganhar com isso, tá? Então, assim, pelo menos, mais ou menos R$3.000,00, assim, é um valor que tem hoje em dia. E a segunda opção é você pegar um computador ou um notebook usado. Tanto no Mercado Livre como também no LX tem muitos modelos antigos de notebooks, tá? Porque eles têm prestadores um pouco mais antigos, memórias também. Mas a diferença é que eles vão ser modelos mais rápidos, porém antigos. Então, eles meio que se combinam. Então, um processador novo, só que mais fraco, ele se compara com o muito bom de anos passados, entende? Então, assim, o antigo também pode trabalhar muito bem. Se você quiser trabalhar, enfim, com mais RAM, às vezes, ou às vezes, uma paquete de vídeo que você não pode comprar um novo, você consegue pegar num notebook, num computador antigo, tá? Então, essas são as duas opções. Mas a média, assim, a mesma média do novo também é próximo do usado. O usado vai estar ali entre os dois a três. E o novo, né, de tudo isso que eu falei, tanto de computador como também de monitor e também notebooks, vai ser ali uns R$3.000,00. O Mac da Apple é melhor do que o PC para você editar as suas fotos de animais? É isso que eu vou te falar nesse vídeo, listando os pontos positivos e negativos de um e de outro. Bem, vamos lá, vamos começar com o PC, tá? Ou o PC, seja Intel, seja AMD, enfim, o computador normal do Windows, que a gente está mais acostumado, tá? Ponto positivos. Ele é um computador, ele é um sistema que ele é mais livre, né? Então, você consegue instalar muitas coisas, você consegue mexer, mudar configurações nele, enfim, e instalar mais coisas facilmente, tá? Porque o sistema realmente permite que você faça isso. Então, ele é um sistema mais aberto para que você possa fazer alterações. Sem falar que muitos softwares rodam bem para ele. Então, tem muito mais programa criado para o Windows. Então, você tem, assim, na verdade, quase todos são criados para o Windows. Um ou outro são feitos exclusivos para Linux e também para Mac. Então, assim, a grande, grande parte, se tem algum software que você gosta, provavelmente ele vai estar no Windows. O segundo ponto positivo é que ele tem muitas, muita variedade de marca, de processador, de memória, de placa de vídeo. Assim, você tem muita opção, tipo, ah, eu não quero trabalhar com Intel, então eu quero pegar um AMD. Ou, às vezes, a AMD está muito cara, eu quero pegar um Intel. Então, assim, você tem muita opção, muito modelo, você tem muitas configurações, muitas coisas que você pode ir montando, fazendo, para conseguir trabalhar, ah, eu quero trabalhar com uma página de vídeo rádio ou não, eu quero trabalhar com GeForce. Eu sei que são muitos nomes. A questão é que eu quero te falar é que você tem muita opção de tudo, né? Então, assim, se tem opção para você montar alguma coisa para o Windows, para montar, ele está no Windows, ele está no PC, tá? Então, você tem muita opção de tudo. Isso também quer dizer que todo mundo tem, então, fica mais fácil de você conseguir comparar com outras pessoas nesse sentido. Então, assim, é o que mais tem variedade de componentes. E o terceiro ponto positivo que eu quero falar aqui é que ele, em 90% dos casos, ou quase sempre, quase sempre, o PC, ele vai ser mais barato que o Mac. É muito difícil que o Mac seja mais barato. Na verdade, é realmente assim, depende muito da situação, muito da situação, né? No geral, o PC, ele vai sair mais barato do que o Mac. Agora, vamos falar dos pontos negativos, tá? A parte positiva era ter muita validade. E, às vezes, também, para quem não entende, para quem não quer saber dessa questão de tecnologia, de computador, de tudo mais, eu só quero editar minhas fotos. Isso acaba sendo um pouco mais difícil porque tem muita opção. E, assim, para você conseguir montar muito bem e ter uma maior confiança de que isso vai dar certo, você precisa entender um pouco mais. Putz, será que esse processador é melhor? Será que não é melhor o outro? Será que não é melhor mais antes? Será que não é menos antes, sabe? Então, você precisa entender um pouco melhor para ficar mais tranquilo. Então, tipo, isso que eu tenho, isso aqui é bom e isso vai ficar muito bem até, sei lá, pelo menos uns dois anos aí trabalhando tranquilamente, tá? É assim, lembrando que computadores realmente duram ali uns dois anos, depois é legal se trocar. Isso é uma regra? Com certeza não. O meu, que eu trabalho hoje, ele vai fazer quatro anos. Então, ele está já dobrando o período que ele precisava, né? Tanto que está até já sofrendo um pouco mais. O segundo ponto negativo é que esses computadores e tudo mais, eles desvalorizam bastante com o tempo, tá? Isso quer dizer que daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, ele vai estar realmente valendo bem menos aquilo que você pagou. Então, assim, você perde bastante com ele, né? Nessa questão, imagina que você tem um notebook que você comprou, e vai lá, putz, mas eu não vou usar mais ele, eu quero pegar um novo. Então, para você revender ele vai ser um pouco mais difícil e o valor que você vai precisar colocar vai ter que ser mais abaixo do que um Mac, no caso. Porque realmente tem muita oferta e acaba realmente desvalorizando bastante o valor caso você queira revender isso no futuro. E o terceiro ponto negativo, na verdade, não é um ponto negativo. É um ponto para você estar de olho, que é uma parte técnica também, que é você precisa escolher um bom monitor, tá? O monitor, ele precisa ter ali o seu 99% de RGB, pelo menos, e também ter a tecnologia IPS. Agora, vamos falar do Mac. Os pontos positivos, ele é mais simplificado, tá? Tem gente que não gosta muito do sistema, mas eu entendo que ele seja muito mais simplificado para você conseguir trabalhar com imagem. Nossa, eu acredito que ele é feito basicamente para trabalhar com isso, porque ele é realmente muito bom, ele é muito intuitivo. Mas tem gente que não se adapta muito bem. Ainda assim, eu acho que ele é muito mais simples, tá? Você não precisa ficar mexendo em um monte de coisa, né? E assim, e para você que não quer um computador para poder ficar fuçando, para poder... Sim, você quer um computador para trabalhar em edição de foto. Ele vai ser ótimo, ele vai ser, tipo, ó, está aqui, está tudo pronto, está bonitinho. Só instala o programa aí e edita suas fotos e seja feliz. Então, eu acredito que ele seja mais simplificado, mas ele é um pouco diferente. Para quem está muito acostumado com o Windows, vai ter que aprender um pouco como é que funciona ele, mas, assim, eu acredito que para a parte do trabalho, ele é muito, muito simples. O segundo ponto, os monitores. Os monitores da Apple, eles são conhecidos por terem cores muito vivas, cores muito fiéis. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a cor que você está editando ali, ou aquele laranja que você está editando, vai ser o mesmo laranja que vai ser impresso no seu álbum. Vai ser o mesmo laranja que vai aparecer no celular do seu cliente, tá? Que vai postar a foto dele, a foto do cachorro dele ou do gado dele na rede social. Então, assim, os monitores são muito bons para você conseguir. É claro que é interessante que você faça ali uma calibragem, né? Para poder ficar realmente bem fiel, mas, assim, o monitor aí tem qualidade para conseguir te entregar. Diferente de muitos monitores de Windows, entre aspas, né? De PC. Porque, dependendo, a qualidade é mais baixa e não é tão fiel. E, assim, os monitores da Apple realmente são todos muito bons, né? A questão é só também ajustar ali a calibração. Terceiro ponto positivo é que ele tem um bom desempenho, né? É questão de travar isso, mas ele roda muito bem. Ele roda muito bem, mesmo tendo uma configuração menor. Às vezes, você comparar a configuração desse com o outro. Aí, você vai testar e ele acaba rodando muito bem no Mac, porque ele foi criado para isso. Então, assim, tanto o hardware, né? Que são as peças e tudo mais, ele casa muito bem com o sistema deles, que é o Mac OS. Então, por eles fazerem tanto o sistema operacional como o computador junto, eles conseguem utilizar ao máximo os componentes dele. E o quarto ponto positivo é o valor da revenda, tá? As pessoas... Existem muitos fãs de MacBooks, de produtos da Apple. Então, é um mercado sempre aquecido. Então, imagina que você compre hoje e vai revender daqui a dois, três, quatro anos. O valor vai abaixar? Com certeza. Mas não vai abaixar tanto. Não vai abaixar tanto quanto um PC. Então, você consegue recuperar um bom valor desse investimento e reinvestir no novo equipamento, tá? Então, assim, em questão de revenda, ele é realmente muito melhor comparado com o PC. Agora, vamos lá. Quais são os pontos negativos de você comprar o Mac, tá? Ele sempre vai ser... Assim, 99% dos casos, ele vai ser mais caro que um computador. É... Não tem como, né? Ele vai ser mais caro. Isso muito por conta do brand que eles criam, né? Tipo, da marca. Marca Apple, né? Então, eles realmente... Pela questão de algo que eles construíram e também pela qualidade dos produtos, eles cobram mais caro. E essa é a parada deles. Então, vai ser mais caro. Ponto. O segundo ponto é que eles são mais específicos para os programas de trabalho, de edição de fotos, de edição de vídeo e outras coisas. Então, ele é mais específico pra isso. Então, não tem tanto software pra ele. Ah, eu gostaria também, tipo, de, sei lá, instalar um jogo de vez em quando no meu computador. Eu queria colocar algum outro tipo de programa nele. Às vezes, não vai ter. Não vai ter. Ou, se tiver, vai ser uma opção ou duas opções. Porque a grande parte dos desenvolvedores fazem pra Windows, que é onde tem mais usuários. No Mac, não tem tanto, né? E, assim, eu acredito que o Mac, ele é focado pra você que quer realmente fazer o seu trabalho ali de edição. Às vezes, até mesmo de programação. Mas, assim, na grande parte, é pra poder fazer trabalhos de imagem. Então, assim, se o seu foco é ter um PC pra poder trabalhar, ele realmente é mais focado pra isso. O terceiro ponto negativo é que ele é um sistema diferente. Então, pra quem não tá acostumado, realmente vai dar uma sofrida no começo. Às vezes, não vai gostar. Às vezes, vai ficar, ai, putz, como é que eu mudo o som? Como é que eu mexo no áudio? Como é que eu mexo na tela? Às vezes, isso dá uma sofridinha, né? Então, isso pode ser, pra muitas pessoas, um grande problema. Tem gente que não pode nem ver computador Mac e que já começa a soltar fogo, que odeia, né? Mas é uma questão, também, de acostumar e de conseguir entender que ele funciona diferente. E o quarto ponto negativo, que também tem a ver com essa questão dele ser simples, também é uma parte oposta. Que, assim, ele é muito travado. Ele é muito travado em alterações, configurações e tudo mais. Mas, se você quiser ficar fuçando nele, você vai conseguir, mas você vai ficar esbarrando em muitas coisas, porque ele é mais travado. Pra quê? Porque a ideia, o conceito dele é que ele seja mais focado pra alguma coisa, pra que você fique menos focado em configuração do sistema operacional e muito mais focado nos softwares que você quer trabalhar. Então, qualquer alteraçãozinha, assim, se for algo muito mais complexo, vai ser mais difícil de fazer. Ou vai ser diferente de fazer, tá? comparado com o PC, no Mac as coisas são mais travadas, mais fechadas, também. Em questão de mercado, também, eles têm esse negócio. Tipo, ah, eu vou fazer um programa que você combina muito bem pra quem tem iPhone, também. Então, tipo, eles acabam realmente se fechando, né? No sistema Apple. Então, tem essa questão, também, que é meio chatinha e que é realmente negativa. Pra fechar aqui, pra resumir tudo isso que eu falei, eu acho interessante você pensar qual é o estilo, né, de trabalho, de sistema que você quer trabalhar. Você quer trabalhar com o Mac OS ou você quer trabalhar com o PC, tá? Porque isso muda muito, né? Isso é muito de perfil, na verdade. Como é que você quer trabalhar? Como é que você se vê trabalhando, sabe? Com o sistema mais fechado, só que seja mais direto ao trabalho, que tenha um design sempre legal, né? Não quer dizer que o PC não consiga, né? Ou você quer algo mais aberto, você consiga fazer várias coisas, instalar vários programas, conseguir mexer no sistema, alterar mais coisas, ter mais softwares disponíveis, pagar mais barato, né? Ou não, vale a pena pagar um pouco mais, mas ter um computador realmente bom e focado pro trabalho, sabe? Tipo, isso são escolhas, tá? Não quer dizer que seja um melhor que o outro. A questão é desempenho. Muitas vezes alguém vai te falar, não, mas o um é muito melhor que o outro. A questão não é essa. A questão são os seus valores, Alice. É o seu perfil. O meu perfil prefere liberdade, desempenho, programas livres e tudo mais. Não, o meu perfil prefere design, prefere os programas da Apple, a forma como eles trabalham e tudo mais. Então, assim, não tem melhor ou pior que o outro. Tem a sua escolha do que é melhor pra você. Beleza? O que é mais importante na hora de você comprar um computador pra editar as suas fotos de animais? A primeira coisa que eu vou falar aqui é mais básica. Na verdade, assim, sem isso você nem vai conseguir editar muito bem as suas fotos, que é ter a configuração mínima pra poder editar as suas fotos. Então, você precisa ter um bom processador, memória RAM e tudo mais. Isso muitas vezes, isso muito com PCs e tanto Mac também tem, tá? Mas é importante dizer que precisa ter o mínimo. Sem isso, você nem vai conseguir abrir o programa. Ou assim, você até consegue abrir isso aqui, vai ficar tão lento que você nem consegue trabalhar com ele. E assim, se você não consegue trabalhar ele com uma boa velocidade, você vai perder tanto tempo ali que assim, mano, não vale a pena assim. Realmente não vale a pena a sua economia com o tempo que você vai gastar. Não vale a pena, de verdade. Agora sim, o que é mais importante? Imagina que você vai editar uma foto de um labrador, amarelo, tá? Porque tem o chocolate e tem o preto. Você vai editar, ou melhor, um golden. Você vai editar a foto de um golden, tá? Que claramente é golden, né? E ali, quando você tá editando, você tá vendo o golden, ele tá amarelo, dourado. Dourado mesmo, ok? Dourado. E aí, você vai imprimir essa foto, você vai revelar essa foto, você vai colocar ela no seu celular e mandar pro seu cliente. E aí, quando você vai ver, tá creme. Então, aquele cachorro que era dourado, virou creme. Ou, aquele cachorro que era dourado, ficou laranja. Ficou mais vermelho, né? No caso, a gente chama de vermelho. Ele vai ficar mais avermelhado, né? E assim, a cor dele não vai estar real, né? Assim, tipo, não vai ser aquilo que você planejou. Porque as coisas que você tá vendo no seu monitor, não são fiéis. E disso, eu falo que, assim, grande parte das nossas fotos, elas são digitais hoje em dia. As pessoas usam elas muito mais digitais do que físicas, né? Do que impressas. Mas, uma foto impressa, né? Seja uma fotinho pequenininha, né? Ou um... Um pôster gigante. A partir do momento em que você faz a impressão, não tem o que você possa fazer. Você perdeu aquela impressão. E isso custa dinheiro. E, às vezes, custa muito dinheiro a impressão. Então, é muito importante estar certo. Diferente do celular. Que você vai ali, manda a foto pro cliente. Aí, ele olha. Putz, louca. Mas, meu cachorro não é laranja. Ele é dourado. Aí, você... Ah, peraí. Rami, não. Aí, você vai lá, muda de... Altera a foto e manda pra ele depois certo. Então, você perdeu um tempo ali. Mas, você consegue recuperar. Agora, algo impresso, não tem o que fazer. Você vai precisar apagar de novo a impressão. Porque errou no ajuste ali de cores. Eu acho que você entendeu que o mais importante, pra mim, né? É você ter um monitor fiel. Um monitor que represente aquilo que você vai ver na impressão. Que você vai ver no celular. Que você vai ver na TV. É claro que, assim... Cada tela, cada dispositivo diferente. De celular, TV e tudo mais. Vai ser um pouco diferente da outra, tá? Só que, aqueles que forem mais fiéis. Vão te mostrar as cores melhores, tá? Eu tinha, ao tempo atrás. Um celular que era muito jogado pra azul. Então, qualquer foto que eu mandava pra ele. Ele ficava muito azulado, tá? Mas, aí, era uma questão exclusiva desse celular, tá? É presente que você seja o mais fiel na sua edição. Com telas fiéis, tá? Porque, aí, depois a avaliação pode mudar. Mas, aí, a questão de cada aparelho, tá? Então, assim... Ter fotos fiéis, você vai precisar de um monitor muito fiel. E como é que você consegue isso? Duas coisas muito simples. É só você olhar isso na hora que for comprar. É muito simples mesmo. Primeira coisa. 99% de RGB. Procura isso aí. Que, assim... Você precisa ter 99% do RGB. Se você tiver 100%, melhor ainda. Só que fica mais caro, tá? Mas, se você tiver 100%, melhor ainda, né? Então, 99% do RGB. Procura isso ali nas configurações quando for comprar. Segunda coisa muito importante. Que ele tem uma tela IPS, tá? Até, assim... Eu não vou aqui falar o que é IPS. O mais importante é você entender pra que ele serve. E pra que ele serve? Ele serve pra hora que você estiver editando a foto. Imagina que você tá aqui. Aí você começa a editar. Você começa a ficar cansado. Aí você começa a ficar mais agachado. Pra poder editar a sua foto. Ele tanto de cima. Você olhando de cima. Olhando do meio. Olhando de baixo. Olhando do lado. Olhando do outro lado. De qualquer lado que você estiver olhando e editando a sua foto. As cores vão ficar iguais. As cores e a luz, né? Porque muitas vezes você vai editar uma foto aí. Quando você olha um pouco mais pra baixo. Ele fica mais escuro. Mais pra cima. Mais claro. E aí acaba ficando mudando isso. E aí, na hora do flow ali de editar a foto. Acaba ficando muito esquisito, tá? E fica meio ruim, na verdade. Então, assim... Duas coisas. Cores fiéis. Então, 99 de RGB. E uma tela IPS. Isso é, sem dúvida, a coisa mais importante. Que você precisa escolher. Assim, Luca. Eu preciso investir em uma coisa muito importante no meu computador. Escolha um bom monitor. Tá? O monitor vai ser o mais importante. Beleza? Gostou do vídeo? Eu me chamo Luca. E eu te ensino como é que você pode fazer fotos incríveis de pets. Fica aqui pra ver mais vídeos como esse. Pra você que ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.